E aí galera beleza aqui, tá lá é o normal que eu tô vendo aqui. Não é o vídeo de Mega Manch. Tem um jogo que abala todo mundo na balada aqui. Faz todo mundo que tá de boca aberta ali. Esse é o jogo. Pelo jeito aqui a gente tem que correr contra o pente, né? Como é que eu tô com a gente? Não tá indo. Um. É, 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 é. Arré. ar dotado aqui. Vai, 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 vai. O que é que tá de boca aberta? Tá, tá, tá! O que é isso? O que é que eu passo quando é atacando, moço? O que é que eu passo na Terra? O que é viagem? Vai ser um passarinho voador. Vem. Vai. Tira. Vai poder jogar, fica melhor. Vai poder jogar, vai ficar melhor. É isso que é o primeiro ataque. Então agora vai. Boa. Acende aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mas as pessoas estão muito podres. Eu vou fazer. Cara, isso está muito neto. Isso é tudo. Isso não é muito bom. Isso é isso. Vai passar mais baixo. Vamos lá, vai passar por baixo. Vamos lá. Vamos lá, vai passar por baixo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma, 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 uma. Como é que as horas eu quiser? Ooooooooooooool, com combo! O que? Que ficha! Olha aquilo, nossa, é uma tríquica. Um aliminar, cara. É mais daqui. Essa vihada. Essa vihada. E aí E aí E aí E aí E aí A cabeça vira uma ferro E aí E aí E aí E aí E aí E aí Aqui não vamos ninguem Aqui não vamos ter uma rotating Então não vamos poder Se clicar pra cima Não vamos poder Com não poder para enfrentar 하니까 animais Então a gente完了 Com o poder Agora João E nós vamos pegar o Maraca Ele quis matar o Maraca a rapaz procurar sair perto vai por aqui tem de por alguma ó ó esse como é que a gente não tem o sparkman galera vamos lá hoje eu vou animar 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 eu mostro deswegen eu sou eu só eu estou Nossa! Tô bem, né? Nossa! Tive que fazer um doigão! Nossa! Tivem o game! Nossa! Oh.. não, vai lá, vou cair muito sem. Aham... Vamos sim! Vamos fazer um doigão, de novo. Vamos aliviar, que vai ser bem. Ah tá aqui ó Bora Aí Aqui tá Aí Ah tá aqui ó Avanciou Com medo Claro com medo Avanciou Esse cara é muito agressivo De novo Tô com medo Tô com medo Avanciou 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 Obrigada. Eu tenho trauma agora de eu cair e aparecer. Ele passa. Quase caiu. Seu bugadão. Ele passa. Ele passa. Ele passa. Nossa, que show de fome Deus do céu Esse fome dá mesmo Ok, agora é que o piso que eu não sei jogar Nossa, que medo Não acredito Com esse capeta Agora é um porro, um macaco, um zoológico Calma a boca Não, qualquer jogo que faz aquática é uma merda Não, tem bombas que podem Que podem ser um fogo n'água Pode ser um zoológico Pode ser um zoológico Pode ser um zoológico Pode ser um zoológico Deu melhor a gente com essa base O que é que é isso? Isso é o cavalo do banho do demônio? Eu dou uma garrafone de fogo Legal Que faria? Não gosto Vamos ver Eu vou atacar de novo aqui, show, 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 show. A CIDA Coisa de ser uma sensação A CIDA O CIDA Ah, meraka ou não do ainda? Pou.. É isso aí É isso aí A CIDA Coisa de ser um campeão 2 Vamos lá. Volta. Vou fazer ele especial. É a última. Mas eu não tenho conhecido. Eu não tenho conhecido. Essa é a última. Vamos lá! Oh! Oh, my God! Ah! Que voado, seu trouxa! Nossa, acho que é que é o que eu aguento. Pega aí. Explai uma piscineira! eu não vou roubar a bomba nem nada, mas por misericórdia eu morro, meu céu é, por mais eu tenho... isso aqui, né ah, não, eu tô aqui primeiro eu tô aqui não, eu tô aqui, não, eu tô aqui tá, eu me enganou eu tô aqui, eu tô aqui eu tô aqui, eu tô aqui disse, comece? Ah, não, eu faço aqui, meu Deus ah, eu pulo, eu não sei eu pra toda a minha vida vou procurar alguma estereia aqui nesse jogo vou jogar aqui que lógico boa tudo só quero procurar estereia hein se tiver cheat, code, é isso vai, vai, que comece quero que comece eu tenho que continuar eu tenho que continuar eu tenho que continuar eu tenho que continuar eu faço um burro de piso ah caralho, que 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 eu achei aqui ah ah 3, 2, 4, 1 3 vai tomar no cu ah galera, esse vídeo de Mega Man ficou por aqui amanhã eu vou tentar passar de algum nego ou ainda não não sei mas eu vou tentar passar de algum bicho desse e aí quando eu passar esse bicho vai sofrer então galera, se vocês gostaram do que eu não gostei se gostaram do que eu não gostei não sei se vocês gostaram do que eu gostaram do favorito tá então eu falo galera, fui tchau tchau tchau